Oi gente, eu sou a Winnie, bem-vindo ao canal. Eu tô aqui pra falar sobre uma coisa que eu tô mantendo meio escondida faz um tempo e eu acho que agora é um bom momento pra compartilhar isso com vocês e poder contar o que tá acontecendo. Então, esse vídeo é sobre minhas ratas e sobre o grande, principal e único motivo pelo qual eu não planejo e não posso ter outros ratos agora e porque eu acho que vocês deveriam pensar duas vezes antes realmente adotar ratinhos. Vamos lá, desde o início, faz um tempo eu postei um vídeo chamado Apresentando as Minhas Ratas, que eu apresentava as minhas seis ratinhas. Nessa época não tava acontecendo nada, mas um tempo depois, uma das minhas ratas, a Genie, que é a imã da Ivy, as duas ratas mais velhas, a Genie começou a mostrar sintomas de micoplasmose. Pra quem não sabe, micoplasmose vem de uma bactéria que já tá alojada nos nossos ratos, em todos os ratos, seja de laboratório, seja de casa, seja de rua, todos os ratos tem essa bactéria. Eu não sou veterinária, tá? Eu só tô falando termos, assim, básicos pra vocês entenderem. Essa bactéria tá alojada neles e essa bactéria é meio que ativada depois de algumas coisas. Ela começou a mostrar sintomas de micoplasmose. Não é nada complicado de melhorar, não acho que possa ser curada realmente, mas é um problema respiratório, então eles têm esse problema pra respirar e essa bactéria vai continuar lá. Mas enfim, ela foi tratada com essa micoplasmose, ela ficou internada faz um tempo e depois que ela saiu da internação ela tava muito, muito melhor e depois ficou realmente tudo bem. Mas passou um tempo, eu reparei que a Genie tava com um carocinho do lado do rabo. Eu vou botar alguns clips, algumas imagens pra vocês conseguirem se localizar. Um carocinho e depois ela começou a voltar com os sintomas de micoplasmose. Então eu levei de volta no veterinário e era uma das coisas que eu mais temia, realmente um tumor. A gente tentou fazer citologia, mas a veterinária não conseguiu extrair nada daquele tumorzinho e ela ficou internada de novo. Nisso que fomos também, descobrimos o tumor, micoplasmose, nós também descobrimos que a Genie tinha problemas cardíacos. Pelo raio-x percebemos que o coração dela tava aumentado, que é algo normal até em ratos mais idosos, mas o coração dela tava bem grande e também descobrimos, infelizmente, que existia um tumor dentro do corpo dela. Eu não lembro muito bem a localização, mas era um tumor dentro do corpo dela. Ela tinha então dois tumores e tinha problema cardíaco, problema respiratório, micoplasmose. E foi uma época muito difícil, eu precisei de ajuda, eu fiz vaquinha porque eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro nenhum pra pagar nada disso, era muito custo. Era raio-x, era remédio, era um monte de coisa e eu ainda tinha que juntar dinheiro pra cirurgia. Mas depois que a Genie saiu da internação, antes de dar, no sexto dia que ela tava em casa, ela faleceu. E é uma coisa até hoje meio complicada, eu acho que eu nunca cheguei a falar em público assim, do jeito que eu tô falando pra vocês agora. Quando ela voltou da internação, ela tava muito bem, eu vou botar umas imagens aqui, ela tava muito bem, ela tava comendo e ela tinha que ficar separada das outras ratas, porque ela era uma rata bem dominada, então isso podia estressar bastante, então ela ficava separada, mas às vezes eu soltava com a irmã dela, a Ivy. E no início tava ótimo, assim, quando ela voltou da internação, eu realmente tava com esperança de que a gente conseguiria tirar aquele tumor principal, de que a micoplasmose iria melhorar e problema cardíaco iria ficar tudo bem. Pra mim, né, mesmo sendo uma ratinha idosa, ratos têm uma expectativa de vida de três anos e ela tinha dois, inclusive ela completou dois anos internada, que foi bem complicado, mas quando ela chegou, quando ela voltou pra casa da última internação, a gente achou que fosse ficar tudo bem. Mas no sexto dia, eu acho, se não me engano, ela começou a ficar bem abatida. E ela ficou de um jeito, assim, bem ruim, eu vou botar um clipezinho dela aqui em cima, mas ela ficou bem abatida, ela não se mexia. Até que ela começou, assim, a correr pelo sofá e eu achei que fosse melhorar, mas aí no dia seguinte a gente acordou e ela já tava morta na gaiolinha hospital dela. Então, acabou que foi muita carga pra ela, né? Não sei, vocês provavelmente não acreditam, mas o que eu acredito e o que é que a gente tá separadamente curando é que quando é enviada muita energia negativa pra uma pessoa, se essa pessoa tem animal, o animal vai ser o receptivo daquilo. Mas vocês, obviamente, não precisam acreditar nisso, é no que eu acredito, não faz nada de mal se você fizer uma limpeza na sua casa, se você tentar emanar energias boas e trabalhar nisso, isso pode ajudar bastante. Mas, enfim, o que eu quero falar é, na época que a Jenny tava internada, eu fui limpar a gaiola das ratas, a gaiola principal, e descobri que a minha outra rata, a Pink, a minha ratinha pelada, tava com um caroço também. Isso a gente descobriu que a gente tentou fazer citologia também e não conseguimos, mas provavelmente era um tumor mamário e, enfim, só retirando mesmo aquele tumor pra saber. Acabou que a gente retirou e era tumor benigno, mas continuando a história. Depois de Jenny morrer, Pink no veterinário e tava com aquele tumor, descobrimos que além daquele tumor que tava bem grandão, ela tinha outro crescendo, do outro lado do corpinho dela. No dia 20, por aí, a gente fez a cirurgia... A gente não, né? Eu não fiz a cirurgia. Eu consegui pagar a cirurgia, deu tudo certo e foi feita essa cirurgia no dia 20 e pouco, por aí, porém, o que aconteceu? Os veterinários, na hora do procedimento, descobriram que existia outro tumor. Outro tumor. Além dos dois, tinha outro. E era um tumor que tava bem enraizado. Eles tiraram aquele tumor grandinho e tiraram esse que tava bem enraizado e deixaram o outro. Mas o que aconteceu também? Véspera de Natal, dia 24 de dezembro, a gente tava indo pra casa da minha irmã passar o Natal lá, levando cachorro e tal. Quando estávamos prestes a sair de casa, eu olho pra Pink e o que ela fez. Ela arrancou os pontos. Ela tinha... Não arrancou todos. Ela tinha conseguido arrancar um pouquinho dos pontos. Depois, na hora da revisão da Pink, a gente levou lá, não tinha como refazer os pontos porque já tava... Já tinha passado um tempo, então não faria muito sentido. E o veterinário me recomendou uma pomada e remédio e etc. E cicatrizou, ficou tudo bem. Porém, ela ainda tinha aquele outro tumorzinho. Agora, eu vou ter que falar de outro rato, porque tem outro rato na história. Essa outra rata que eu vou falar foi uma que, na hora que eu descobri, foi muito forte pra mim, porque é a minha primeira rata, a Matilda. Ela tem um ano de idade, vai fazer dois esse ano. E eu percebi... Assim, foi do dia pra noite. Não sei como. Sei que apareceu um caroço bem grandinho, assim, debaixo do braço dela, na barriga, do dia pra noite. E foi complicado. Foi complicado demais porque... Foi a Genie. E aí, no mesmo mês, eu descobri a Pink, que tava com tumor. E aí... No mês seguinte da cirurgia da Pink, eu descobri que a Matilda tava com tumor. Então, foi muito complicado. A gente levou ela no veterinário, a gente fez a citologia e a citologia deu resultado inconclusivo. Porém, a gente acha... A veterinária falou que acha que é um lipoma e que é um tumorzinho de gordura. E... Enfim, a gente vai fazer cirurgia. A gente ainda não fez. A gente vai fazer. Não estamos tendo nenhuma dificuldade quanto a isso, só que a Matilda começou a demonstrar uma respiração complicada. Uma respiração meio acelerada. Então, a gente levou ela lá de novo no veterinário e... Fizemos raio-x também pra ver se... Sei lá, podia ser... E o provável é que o tumor esteja crescendo por dentro, né? E... Atrapalhando essa respiração. Então, a gente vai fazer essa cirurgia o mais rápido possível pra ficar tudo certo. Mas, fora isso, ela tá bem. Porém, tem mais coisa na história. Por quê? A Pink, vocês lembram? A rata que tava com tumor e fez a cirurgia. Porém, ainda tava com outro que não foi retirado. Além desse tumorzinho que tava lá... Apareceram mais três. Tem um do lado. Três ou dois? Acho que apareceram mais dois. Tem um do lado do tumorzinho que já existe e tem um aqui de baixo também. É complicado ver essa rata com um tonto caroço, sendo por tudo quanto é lado do corpo dela. Não é engraçado. O que me tranquiliza é... A Pink é uma rata que não tá tendo nenhum outro tipo de problema respiratório ou cardíaco. Ela tá muito bem. Mas o ponto que vai chatear... Que me chateou, que eu tô chateada. Que vai chatear vocês é... Vocês lembram da irmãzinha da Jenny, a Eve? Que também é idosa. A veterinária que atendeu a Jenny falou que... Perguntou se essa irmã dela tava bem. Porque como elas são irmãs da mesma ninhada, né? Na época a Eve tava bem. Ela não tava com problema nenhum. Mas há pouco tempo atrás, há umas duas semanas atrás, ela começou a mostrar um desequilíbrio. E ela andava meio torta. Às vezes ela caía pra trás. E aconteceu uma coisa parecida com as minhas porquinhas da India muitos anos atrás. Então é muito complicado rever isso em um rato. Mesmo que não seja a mesma coisa. Porque as porquinhas eram deficiência de vitamina C. Mas é muito complicado ver isso na Eve. E aí a gente levou no veterinário, na veterinária. Pra saber o que ela tinha. E existem muitas, muitas hipóteses. Muitas mesmo. É um problema neurológico. Isso já é óbvio. Mas o que pode estar causando esse problema neurológico tem muitas, muitas hipóteses. Tem dias que ela tá muito bem. Tem dias que ela tá se contorcendo. Tá se virando e... Sabe? Vocês... Quem tem um bicho com problema neurológico assim deve saber como é que é. Mas... A gente fez raio-x. Ela tá com o coração aumentado também. Como a Jenny tava. E como eu já falei, é uma coisa normal em ratos idosos. Então... A gente tá com remédio. A gente tá com remédio pra micoplasmosa também. Porque ela tá com micoplasmosa. Mas não é tão... Tão ruim como a Jenny tava. Que o jeito que a Jenny tava respirando era assim. De doer o coração. Ela tá com o rim aumentado. A veterinária disse que o rim dela tá do tamanho do rim de um chihuahua. E ela tá com vários... Vários problemas assim. Que podem estar causando esse problema neurológico. Problemas tratáveis. Só que tem uma coisa que não é tratável. Que a gente tem que realmente considerar isso. E pode ser que seja. Pode ser que não seja. Que é um tumor cerebral. Ela tá se alimentando. Ela tá bem. Ela tá caindo. Ela tá com desequilíbrio. Mas ela tá atenta. Ela sabe o que tá acontecendo. Ela é um rato normal. Assim, ela age normalmente. O que as outras tiverem ela tá fazendo. Só que ela tem realmente essas quedas. Esse problema. E... É até agora. É tudo isso que eu tinha que atualizar a vocês. Das seis ratas que eu tive. Só duas. Não tiveram nenhum problema até agora. Não consigo nem contar o valor que foi gasto. Porque foi consulta. Raio X. Mais consulta. Mais remédio. Mais operação da Pink. Mais consulta. Mais um custo gigantesco de internação. É por isso que eu não posso ter mais rato. É por isso que... Mesmo sendo muito difícil. Porque eu amo ratos. A gente precisa pensar muito bem. Antes de realmente ter um animal. Você tem a situação. Pra bancar. Caso uma dessas emergências aconteça. Caso o seu rato pareça com um tumor. É incrivelmente normal. Infelizmente que ratas e fêmeas. Tenham tumor mamário. Genético. Então... Vocês podem. De verdade. Vocês realmente podem. Não só porque vocês querem ter um rato. Porque vocês querem ter um bicho de estimação. Porque bicho não é brinquedo. Eu já falei isso várias vezes. Não é um objeto. Não é uma coleção. É uma parte da sua família. É alguém que você vai cuidar. Que você se compromete em cuidar. É uma vida, né? É uma vida que... Tá nas suas mãos. Então... Não tô falando só de rato. Eu tô falando de cachorro também. E de gato. Você é menor de idade. Seus pais cuidam de vocês. Seus pais não querem. Não vão poder levar esse bicho no veterinário. Não tenha. A gente... Principalmente nós mais novos. A gente tem que pensar bastante nisso. A gente tem essa responsabilidade também. De caminhar pra um caminho diferente. E levar as pessoas junto com a gente nesse caminho. Pra um caminho bom. Pra um caminho que vai ser mais responsável com o planeta. Com os animais. Então... É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu só queria realmente atualizar vocês sobre o que houve. Eu tô com muito desânimo pra gravar. Eu tô com muito desânimo pra falar. E... Às vezes eu passo por esses momentos. Então... Se vocês gostaram desse vídeo. Comentem e curtam também. E se vocês quiserem mandar energia positiva. Mandem. Não se esqueçam também de... De emanar energia positiva na casa de vocês. De cuidar pra esses bichos não se afetarem. Eu acredito fielmente nisso. Porque... Não só minhas ratas. Mas outros bichos foram afetados. E... A gente tá limpando sempre a casa. É uma coisa muito pessoal, na verdade. Pra falar disso aqui. Mas... É isso. Um beijinho, dinossauro. Um beijinho... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.